Vamos lá pra ver Vamos lá pra ver Vamos lá pra ver É forró que vamos ter Tem menina assaiadinha molhadinha de suor Do gigante do cabelo todo dia tem forró Vamos lá pra ver É forró que vamos ter Vamos lá pra ver É forró que vamos ter Tem menina assaiadinha molhadinha de suor Do gigante do cabelo todo dia tem forró